E a verdade sempre vence e vai prevalecer Aproveite cada momento Faça dos seus erros cada aprendizado Luta e conta o sofrimento A oportunidade é como uma fruta que amadurece Se você não aproveita com o tempo ela apodrece Fala rapaziada, MS na voz Seja bem-vindo aí pra mais um vídeo O vídeo de hoje galera falando sobre a música assalto Os caras tão querendo derrubar É isso mesmo, tão querendo processar a música galera Que tá fazendo grande sucesso aí E o Orochi se pronunciou Ficou bastante irritado aí E chamou esses caras de racista rapaziada Acompanhe Você que não é inscrito já se inscreve no canal Ative o sino de notificações E deixa seu like Agora acompanha aí o Orochi falando sobre o caso Fala rapaziadinha Tô parando meu código aqui Pra poder vir rir de uma notícia que acabei de saber Que é a seguinte A Câmara dos Vereadores de Angra dos Reis Ou o Prefeito ou não sei quem Tá ligado, da política Tá querendo colocar como se a nossa música assalte Angra Fosse apologia Fosse algo que ofendesse ou atacasse a imagem da cidade E quem me conhece sabe que porra mano A gente ama o Rio de Janeiro Principalmente Angra Que é um lugar de tantas histórias Que é um lugar de tantas vivências A nossa aí, tá ligado mano E aí os caras tão querendo simplesmente Derrubar a música Ou colocar a nossa imagem Como se a gente estivesse diminuindo a cidade A todos os moradores aí de Angra Vocês sabem que porra mano Longe de mim, tá ligado Nossa única intenção foi Relatar a vivência normal E eu não sei Nossa única intenção mesmo Foi relatar a vivência normal Tá ligado Que a gente sempre viveu E tipo assim Nada Novo sob a luz do sol Sob a luz da lua Todo mundo sabe qual que é o pique mesmo Tá ligado mano Todo mundo sabe o que acontece Na resenha privada Às vezes dos próprios caras Mano, tá ligado E vocês Pra mim Vocês são racistas Tá ligado Vocês que tão aí Querendo botar esse projeto aí Pra frente De derrubar a nossa música E toda coragem aí Entendeu Tô vindo me posicionar Só porque vocês se posicionaram Contra aí A nossa arte Tá ligado mano Então eu tô vindo posicionar aqui Falar que vocês são um bando de racista Tá ligado mano Porque é exatamente isso Que acontece em vários eventos Várias festas de playboy Tá ligado mano E porra Se a gente já viveu a parada Por que não relatar Por que esconder Né Nós sempre fomos a verdade Então não vai ser agora no sucesso Tá ligado Não vai ser agora Que nós vamos deixar de falar a verdade Não vamos esconder Tá ligado Porque a arte é isso A arte é a verdade Tá ligado A arte é agressiva Ela vem mesmo pra incomodar Então se ela incomodou É porque é isso Essa é a arte Tá ligado mano E a gente tá falando a verdade mano Às vezes o vagabundo Tá aí fanfarronando Querendo derrubar a nossa música Mas também tá Fazendo a mesma coisa Que a gente falou na música Tá ligado Não tô julgando ninguém Cada um se mata do jeito Que achar melhor Tá ligado mano Então tipo assim Tô aqui só defendendo a nossa causa Porque a nossa arte Tá ligado A gente faz um trabalho A gente investe Gasta um dinheiro pra fazer clipe Tá ligado Daí vem os fanfarrão Querer derrubar nosso trabalho Querer bater de frente O mais engraçado É que morador de Angra dos Reis Tá preocupado É com melhora Tá ligado mano Morador de Angra Que é a melhora Preocupado com melhora Entendeu Lugar faltando água E os caralho Entendeu mano Depois vou até compartilhar aqui Porque porra Eu não quero me meter em política Eu quero fazer minhas músicas E ficar tranquilo Ficar tranquilo Entendeu Nosso sustento é isso O pão de cada dia é isso É a arte Entendeu Então tô vindo aqui Falar que pra mim É fanfarronagem Pra mim Cês não tão fazendo O trabalho de vocês Tá ligado O trabalho de vocês É focar na melhora Que a cidade precisa Tá ligado E não é um clipe Tá ligado O outro que vai É acabar com a reputação Que vai atrasar o trabalho de ninguém Então cada um na sua Cada cachorro Lombando sua caceta Entendeu Tô aqui me posicionando Vou botar A reportagem aí A notícia aí Cês tiram a própria conclusão de vocês E outra Desativaram até o comentário Porque morador tava reclamando Tantas coisas Pra se preocupar na cidade Vai se preocupar com música 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 Então é isso rapaziada Esse é o resumo do vídeo É bastante complicado rapaziada Os moleque vindo de baixo aí Fazendo sucesso E os caras querendo parar Querendo derrubar as músicas dos moleque Bastante complicado rapaziada Você que gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito Me segue lá no Instagram também Quem não me segue Segue lá MS.Oficial com dois O Sempre tô postando coisas no meu dia a dia Tem lançamentos de som também Então quem não acompanha Acompanhe lá Vale muito a pena Vou deixar até na descrição lá O link do som rapaziada Então é isso Se vemos no próximo vídeo Valeu Tchau